Eita porra O DJ que tá tocando e a mulher largando o asso Fica de quarto na via safada, vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Lá na 17 o baile é cheio de piranha Lá no Jaqueline o baile é cheio de piranha E lá na Marconi o baile é cheio de piranha Que gosta de lancinha, que gosta de maconha Lá na 17 o baile é cheio de piranha E lá na Escazinha o baile é cheio de piranha Lá na Nitroponte o baile é cheio de piranha Que gosta de copão, de lancinha e de maconha Que gosta de pistola sabe que tu tira onda DJ Mandrake 100% original O DJ que tá tocando e a mulher largando o asso Fica de quarto na via safada Vou te largar o caribaço Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Lá na 17 o baile é cheio de piranha Lá no Jaqueline o baile é cheio de piranha E lá na Marconi o baile é cheio de piranha Que gosta de lancinha, que gosta de maconha Lá na 17 o baile é cheio de piranha E lá na Escazinha o baile é cheio de piranha Lá na Nitroponte o baile é cheio de piranha Que gosta de copão, de lancinha e de maconha Que gosta de pistola sabe que tu tira onda E aí Queria Amém Boaile E aí E aí Obrigado.